Estamos em mãos aqui, meus queridos e queridas, com o mais poderoso smartwatch da Huawei, o lançamento Huawei GT4. Esse bonitão aqui chegou pra gente com exclusividade, deixa eu abrir pra vocês já verem o bichão. Se liga só nesta bela tela de AMOLED, uma tela de 1.43 polegadas, e esse aqui, gente, é o melhor smartwatch da Huawei que você encontra no momento. Esse modelo que a gente recebeu é o modelo Stanley Steel, né, o aço inoxidável aqui no acabamento dele. Com essa pulseira de metal, tem outros modelos que você vai ter a pulseira aqui de borracha, né, digamos assim, de silicone, que é mais esportivo. Tem alguns modelos também que é de pano, enfim, você pode trocar essa pulseira, mas muda a central aqui dele. Esse aqui é um modelo mais clássico, mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês, você vai encontrar em todos os Huawei Watch GT4, tá? É um belo de um smartwatch muito completo, eu adoro essa linha da Huawei, já tive outros modelos desse, e vamos ver o que vem na caixa antes da gente começar a falar dele com mais detalhes. Temos aqui o carregador, que vem o carregadorzinho padrão pra vocês, olha, ele é bem grande até, né, porque ele tem uma base grande aqui, olha só como é que fica. É uma base magnética, tá? Pra você poder carregar aí o seu Huawei Watch GT4, e temos aqui o manual de instrução, ok? E é basicamente isso, e na verdade tem mais um detalhe que vem aqui na caixa, que é o extensor de pulseira, isso aqui é muito importante, eu vou mostrar pra vocês. Eu já até tirei um pouco aqui pro meu pulso, mas você pode montar isso aqui, ele tem essas travinhas, e aí você encaixa e você vai montando ou desmontando de acordo com a sua necessidade. Ele não vem com carregador, e claramente o relógio aí, pra você poder, né, utilizar ele no seu dia a dia, gente. E eu vou falar pra vocês, o produtinho completo que é esse aqui, galera. E pra você que tá com interesse em comprar esse smartwatch da Huawei, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, esse produto já está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, e no link que eu vou deixar pra vocês tem as outras versões que eu falei com pulseiras diferentes também. É um produto que, no momento que eu gravo esse vídeo, ele tá em pré-venda, mas quando você estiver vendo o vídeo, provavelmente ele já deve estar vendendo. Se estiver em pré-venda ainda, vai estar ali no anúncio do Mercado Livre, tá bom? É um produto que, realmente, ele é premium, tá, gente? Ele vai ser equiparável aí a um Apple Watch Series 9, a um Galaxy Watch já da nova geração, Galaxy Watch 6. Então ele é um smartwatch da Huawei equiparável aos topos de linha, tá? É um smartwatch que tem tudo que você precisa em termos de esporte, em termos de medição de sono, e eu vou mostrar com bastante detalhe aqui pra vocês. E você que já é aqui de casa, deixa seu like maroto, você que tá chegando agora, vê o vídeo, se curtir, que eu tenho certeza que você vai curtir, você deixa seu like aí e já se inscreve no canal, tá bom? Você que acompanha a gente e não tá inscrito também, já aproveita, se inscreve aí e deixem o like, você que já é de casa, já mete o dedo aí no like, beleza? Bom, vamos lá então falar aqui do Huawei Watch GT4. Primeira coisa, a construção dele, como eu falei pra vocês, é essa versão de metal, a pulseira é regulável, tá? Com essas travinhas aqui que eu mostrei pra vocês, que você pode tirar, você tira gomo por gomo, então eu coloquei pra ficar certinho aqui pro meu pulso, ficou muito bem regulado, ó, tá? Não tem muito segredo. Esse aqui é o modelo tradicional, como se fosse um relógio, então você tem essas duas travas, né? Um relógio de metal, então você tem essas duas travas aqui e é muito fácil de colocar, e ele tem esse design mais clássico, pelo que vocês estão vendo, muito bonito. Não é um relógio lá pra você usar todo dia pra esporte, então eu recomendo que se você quiser mais pro dia a dia, pegue a pulseira de silicone, apesar de você poder trocar as pulseiras, né? Não tem problema nenhum, e ele é muito bonito, muito bem construído, tem essa tela de 1.43 polegadas, é uma tela de AMOLED, tá? Uma tela com um bom brilho, o brilho eu coloquei no máximo aqui pra vocês poderem ver no vídeo, e na parte de trás ele conta aqui com os sensores, tá? Tem sessão de batimento cardíaco, oxigenação, mede seu sono, exercício, passo e tudo mais que você tem direito que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Em relação ao funcionamento dele, gente, ele tem dois botões só, ele vai ter um botão aqui na lateral e a coroa, tá? A coroa aqui digital crawl, né, que todo mundo seguiu aí o padrão que a Apple fez aí no lançamento da Apple Watch, se tornou um padrão. Esse aqui, ele é bem mais original, ele não imita nada da Apple, se vocês forem ver, é um botão mais tradicional. E quando você clica, esse botão aqui, ele é clicável, então você pode abrir o menu de aplicativos, tá? E girar o botão pra você ver o menu aqui de aplicativos, você pode tanto aproximar como desaproximar e navegar por aqui. É uma navegação bem fluidinha, vocês podem ver, ó, roda tudo muito bem. Se eu apertar de novo o botão, ele volta pra tela inicial. Esse botão na lateral, que é um botãozinho mais achatado aqui, esse quadradinho, ele vai servir pra você abrir direto os exercícios, tá bom? Então você tem um monte de exercício aqui, você vai ter mais de 100 tipos de exercício, você tem como se fosse um treinador integrado aqui, onde você pode fazer programas de exercícios variados, por exemplo, de corrida. Então você tem nado, olha, corrida, trilha, snowboarding, triatlon, elíptico, né, pra exercícios em aparelhos, e até a parte aqui de configuração, que você pode selecionar nos seus treinos. Então, detecção automática de treino, por exemplo, tava desativado, vou ativar, né, ele já vai entender quando você começar a fazer um exercício, e assim por diante. Você corre da esquerda pra direita aqui pra voltar, tá? Então você tem essa parte de configuração direta aqui nele, tem a parte de personalização, então que você pode escolher os exercícios que você quer que apareçam aqui, e até adicionar mais exercícios também é possível, tá? Porque ele não aparece todos os 100, é claro, senão seria muita coisa. E a navegação pode ser tanto por aqui, de forma geral, no Huawei Watch GT4, como aqui no dedo, tá beleza? Cursos e planos, você vai ter alguns, é, aqui no caso, deixa eu ver, ele tem alguns cursos de treinamento, ó, curso de corrida, planos de treino, olha que legal. Então ele é bem completo, isso aqui você vai fazer mais pro aplicativo, mas você pode ter aí, ó, no caso aqui ele já vai ter três predefinidos de corrida, ó, caminhada básica, caminhada avançada, tá vendo? Então isso é bem legal. Então galera, deu pra entender, né, você tem vários tipos de programas aqui, que daí ele vai te guiando, conforme você vai fazendo o exercício, fala pra aumentar a intensidade, diminuir, isso é bem legal, a Huawei é bem completa nesse sentido. Agora vamos voltar aqui pra tela inicial, e mostrar um pouco o funcionamento. De baixo pra cima, você vai ter as notificações, tá? De cima pra baixo, você tem as configurações, onde você pode bloquear a tela, ó, tem até a opção de drenar, olha que legal, ó. Ele dá uma tremidinha no relógio todo, pra tirar a água de todo e qualquer espaço, ó, daí ele fala aqui pra você balançar o Huawei GT4 e muito mais. Então isso é bem legal. Então você tem todas as partes de configurações aqui, tá bom? Encontrar meu telefone e tudo mais, e outras coisas. E as configurações você pode entrar por aqui também, tá? Toda a parte de configuração, aqui atualização, dados, configuração de treino, notificação, som e vibração, tela e brilho, tudo isso você pode selecionar por aqui, de uma forma bem simples, pelo que vocês estão vendo aqui, tá? A navegação é bem rápida. E se você fizer da esquerda pra direita, você vai ter alguns atalhos, tá? Que ficam aqui, ó, que eles chamam de assistência inteligente, onde você pode ter essa música, o clima e tudo mais. E se você começar a correr da esquerda pra direita, você vai ter essas telas, tá? Que você pode configurar também, que daí são as telas de aplicativos aqui do smartwatch. Então, por exemplo, essa é a principal, a gente vai ter aqui a tela de exercício, que se eu clicar, eu posso ver, ele explica pra mim, né, o que que é aqui essa tela, posso definir as metas e tudo mais, e ver aqui como é que tá o meu dia a dia. Então, quanto eu gastei de caloria, enfim, quanto tempo eu fiquei em pé, os passos, olha, ele tem bastante informação direta aqui no smartwatch. Eu gosto disso, porque você não precisa ficar pegando o celular toda hora, então você consulta tudo por aqui. E assim é pras outras telas. Essa aqui é uma tela que você tem várias funções embutidas numa só, você pode ver até a sua temperatura, ele mede a temperatura do seu corpo, isso aqui é bem legal. Então ele tem medição, é como se fosse um termômetro aqui integrado, e você tem outros aplicativos, ó, de respiração, isso aqui é uma tela integrada, tudo num só, tá? Depois você tem a parte de agenda, ó, são vários atalhos, música, agenda, ligação, então você pode acessar tudo por aqui também. Olha só, você consegue ver tudo, todas as suas eventos, tá legal? E temos também a parte aqui de exercícios, que é aquilo que a gente tava, mas é um atalho pra você ver aí já começar os exercícios de forma mais rápida, tá ok? Temos a parte de tempo também, onde você pode ver aqui fases da lua, maré e tudo mais, e até a temperatura, né, o tempo. É um smartwatch bem bonito, tá gente? Com uma interface bem bonita da própria Huawei, mas com uma variedade grande de aplicativos aqui. Você pode também dar um duplo toque, se você quiser, aqui na coroa, pra você selecionar essas telas aqui iniciais. Então se eu quiser mudar, por exemplo, ó, eu quero excluir essa tela aqui de, sei lá, de respiração, tá? Você pode tirar, e aí você vai ter ela excluída aqui, olha, do seu menu, tá vendo? Então você pode selecionar as que você quer, e as que você não quer. Ao mesmo passo, que você também pode trocar o mostrador, mas aqui na verdade o duplo toque é só pra adicionar, acho que as telas, o mostrador, pra você trocar, você pode segurar, que seria, né, as watch faces, e selecionar por aqui, gente. Então tem vários que vêm já instalados, e você pode baixar diversos outros pelo aplicativo da Huawei, que é o Huawei Health, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem algumas watch faces, como essa aqui, por exemplo, olha, que você tem configurável aqui na própria tela. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai editar, e aí isso aqui a gente chama de complicações, né, você pode mudar. Então aqui, ó, eu quero que apareça, sei lá, a temperatura. Pronto, vai aparecer temperatura, e aqui no meio eu não quero batimento cardíaco, eu vou querer, vamos ver os passos. Vou selecionar aqui, pronto, e aparecem os passos. Então algumas telas você pode configurar também de acordo com o seu gosto, tá? Bem simples de fazer, e funciona muito bem. E aí as watch faces, a que você baixar do direto do aplicativo, você vai encontrar por aqui também. Então, meus queridos e queridas, ele realmente é um smartwatch muito completo. Deu pra vocês verem aqui que ele é super fácil de mexer, eu vou mostrar algumas funcionalidades. Ele tem medição de batimento cardíaco, tem eletrocardiograma, tem medição de oxigenação do sangue, mede seu sono. A Huawei tem uma tecnologia aqui que é o True Sleep, que ele mede como é que tá a sua oxigenação durante o seu sono, ele te ajuda a entender melhor o seu sono, então ele tem muita função no sentido aí, pra você monitorar a sua saúde. Até a parte de alimentação também é muito legal, vou mostrar aqui, tem um software integrado aqui no smartwatch pra você. Então, pra quem gosta dessa parte, é um prato cheio, tá? Ele tem várias medições que você pode deixar ligado o dia todo, pra te acompanhar aí em relação à sua saúde. Outra coisa interessante, é que nós temos aqui 14 dias de duração de bateria. Isso aqui é uma coisa que a Huawei consegue entregar bem acima dos seus concorrentes, porque um smartwatch com tanta funcionalidade assim, normalmente, você vai ter ali dois dias de bateria estourando. O modelo, esse aqui é um modelo de 46mm, tá? Ele é 14 dias. O modelo de 41mm, porque nós temos dois tamanhos, ele vai ser aí de uns 7 dias, o que já é bem satisfatório também, mas esse aqui é o dobro. São 14 dias que você tem. E lembrando, gente, ele tem GPS integrado e todas as funcionalidades que eu falei pra vocês. Então, é um senhor smartwatch que surpreende nesse quesito aqui da bateria. Em relação ao preço, galera, no momento que eu faço esse vídeo, ele tá saindo R$ 1.199. É um smartwatch que, pra tudo que ele oferece, eu não acho que é caro, tá? Sendo muito sincero com vocês, é um produto premium, que é claro que não é extremamente barato, mas, como eu disse pra vocês, ele compete direto com os topos de linha das outras marcas. E a gente vê, normalmente, esses smartwatches topo de linha custarem bem mais do que isso. Então, eu acho que é um ótimo custo-benefício pra quem tá querendo um smartwatch que seja bem completo e entregue a mesma qualidade dos concorrentes, tá? Que, muitas vezes, ele tem até algumas coisas a mais que a Huawei costuma customizar aqui. Essa parte, por exemplo, de injeção de caloria e tudo mais, que você não tem, às vezes, em outros smartwatches já integrado nele, tá? E o que eu quero dizer com isso, gente? Por exemplo, que eu falei de ser customizável. Nós temos essa watch face aqui, que olha que interessante. Aqui você determina o quanto você quer gastar de caloria por dia, tá? O quanto você ingeriu, o quanto você gastou. Aí ele tem como se fosse um medidor aqui, onde você pode ir selecionando, tá? O seu déficit calórico. Ele mostra pra você aqui, né? O quanto você queimou, menos o quanto você ingeriu. Pra você ter uma ideia, né? Se você tá batendo a sua meta ou não. Então, você pode adicionar aqui as suas refeições, por exemplo. Ele vai mostrando aqui pra você, já, isso no detalhe. Ó, ingestão de hoje. Então, ele mostra aqui o café da manhã, tá vendo? Ó, o quanto que eu posso, o quanto que eu ingeri no café da manhã, o quanto que eu vou ingerir no almoço e tudo mais. Tudo isso aqui você pode fazer pelo aplicativo também. E tem aqui, ó, as calorias queimadas, tá? Ele mostra. Se você quiser começar um treino. Então, isso aqui é tudo diretamente pelo smartwatch. Que você não costuma ter em outros. O da Apple, por exemplo, não tem isso. Você não tem a sua opção de ter esse controle por aqui. Tá legal? E ele mostra certinho pra você aqui, como é que tá a sua meta aí no dia a dia. Então, pra quem gosta de fazer esse acompanhamento, isso aqui é muito importante, tá gente? Isso aqui faz uma grande diferença. E o aplicativo da Huawei, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o iPhone, ele funciona tanto pra iPhone quanto pra iOS. Você vai baixar, vai instalar o aplicativo, normalmente. E aí, no caso, como é que funciona aqui o aplicativo? A gente tem o menu de saúde, aonde você tem um resumo de tudo, tá? Registro de exercício, tem os trevos de saúde, que ele mostra aqui uma coisa mais equilibrada, tá? Entre a sua rotina do dia a dia, de estresse, de exercício e tudo mais. Então, ele mostra aqui, ó, por exemplo, ele pede pra você descrever o que que melhora, o que que você quer mais. Então, ó, sei lá, quero me sentir mais relaxado, quero melhorar meu sono, tá vendo, ó, controle de peso. Então, vamos colocar aqui. Daí, você pode criar um plano, tá, de saúde pra você. Tudo isso, é, você vai, ó, ter várias, várias metas que você vai definir em relação a sono, a peso, a contagem de passo, que você faz essa definição pra você ter isso aqui integrado no aplicativo, tá bom? Então, ele mede a parte de sono, então, o sono, ele vê toda a sua qualidade de sono, ele consegue registrar pra você, é, o seu sono profundo, o sono leve, e ele vai fazer uma classificação pra você, gente, em relação ao que você, é, a como você tem dormido. E olha que interessante, ele grava aqui, se você falou à noite, ele grava também o snoring, que é o, basicamente, o seu ronco, tá? Então, é extremamente completo. Eu não tenho dados de sono aqui, porque a gente já pegou, já veio gravar, mas você pode acompanhar isso com bastante detalhe. Aí tem a parte de controle de peso, estresse, medição de oxigenação contínua, você pode fazer, pressão do sangue, temperatura da pele, como eu falei pra vocês, ele tem um sensor aqui, tá? Pra medir a temperatura da sua pele. Então, é bem completo, esse aplicativo, é, e você pode acompanhar tudo por aqui. A parte de exercícios, que você tem planos aqui, como eu disse pra vocês, planos aqui, ó, de corrida, tá vendo, ó, plano básico, 5K, 10K, né, 10km, maratona, você tem corrida interna, você tem, é, a parte de caminhada, enfim, você tem bastante tipo de, de suporte nesse sentido, pra você explorar. E aqui é a parte do dispositivo, aonde você vai, daí, selecionar as suas watch faces, que você quiser. Esse aqui é um aplicativo beta, que eu tô tendo acesso antes, tá bom, gente? É, quando você for instalar, não vai ser o beta, tá? Ele já vai ser basicamente normal, que é muito parecido com isso aqui. Mas é que eles liberaram acesso pra gente, antes, poder fazer aqui o vídeo pra vocês. Então, você tem várias watch faces, que você pode escolher, tem algumas que são grátis, algumas que são pagas, tá? E as suas watch faces aqui, que você pode selecionar. Tem algumas bem bonitas, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, mas a parte de controle do relógio, você pode selecionar, por exemplo, aqui, ó, eu deixei o Huawei 3 Sleep, que é a medição do sono, totalmente ativado, monitoramento de frequência cardíaca ativado, teste automático de estresse, oxigenação, medição, aqui ó, de temperatura da pele, tudo isso, você pode deixar automaticamente ativado, tá bom? Dá pra você encontrar o seu dispositivo, você pode pedir pra ele tocar, tá, ó, aí ele toca pra você encontrar onde é que tá, ó, e ele tem um falante aqui, gente, que dá até pra tocar música, e é bem bom, tá, esse falante, ó, ele fica vibrando também, e daí você tem toda a outra parte, né, de relatório de clima, é, seus contatos favoritos, os alarmes, que você pode adicionar por aqui, ou pelo relógio, notificação, se você quer ativar ou desativar por aplicativo, enfim, é bem completo. A parte de aplicativos dele, a gente, como eu disse pra você, deixa eu colocar ele aqui, pra ficar um pouco mais fácil pra mostrar. Ó, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é a medição de oxigenação do sangue, tá? Então, ele faz essa medição, ele faz essa medição contínua pra você também, não vou esperar ele mostrar aqui, mas enfim, ele mede, dá quanto é que tá a sua oxigenação, você tem nível de estresse, você tem a parte aqui de calorias, que eu mostrei pra vocês, que é uma watch face, mas você pode entrar por aqui, pra fazer o controle. parte de despertador, olha só que legal isso aqui, ele tem medição de pressão do ar, ele vai contar com a medição de altitude também, que você pode ver aqui, a gente tá a 566 metros aqui em São José, enfim, né, pra quem gosta de fazer trilha, esse tipo de coisa, ele vai medir tudo isso também, você tem bússola, é, esse aqui, ó, é a medição de temperatura da sua pele, então você, ó, ele tá medindo aqui, ó, tá 31 graus, você fala, pô, Becker, mais 31, é gente, é porque ele mede a pele, na verdade, tá, ele não vai tomar a sua temperatura corporal, é diferente, tá legal? Mas isso aqui serve pra outros dados, você tem aqui a medição de estresse, que ele usa recursos aí de batimento do seu coração, é a parte de exercícios, tem a lanterna aqui pra você utilizar à noite, né, pra iluminar, isso aqui ajuda bastante, e várias outras opções, esse aqui não é um sistema Android Wear, tá gente, é um sistema da própria, é, da Huawei, mas que tem tudo que você precisa aqui, ele é bem completo, normalmente, quando a gente tem, assim, um, um sistema da própria empresa, ele costuma ser um pouco mais fluido, tá, porque ele não tem que ter aquela, aquela compatibilidade com o Android Wear, que às vezes dá um pouco de trabalho, tá bom? E as Watch Faces, tem umas bem bonitas, como por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho, que é essa aqui, olha gente, essa flor, olha que legal, por exemplo, a interativa, tá vendo? Conforme eu mexo aqui o, o, a coroa, a flor vai abrindo e fechando, ó, e ele tem uma resposta tátil, tá, quando eu mexo isso aqui, eu sinto uma vibração aqui no pulso, que dá uma sensação de precisão muito boa, então você tem várias Watch Faces, que você pode comprar, as que vêm já são muito bonitas também, tem as mais clássicas aqui, tá vendo? E você tem vários estilos, como eu falei pra vocês, onde muda a pulseira, então a pulseira vai ter formatos diferentes, e tem o modo Always On, se você quiser, você também encontra aqui, e normalmente ela é, como é que fala gente, você pode interagir com o que está aqui, então se eu clicar aqui, ele vai mostrar pra mim, ó, a parte daqui da lua, da temperatura e tudo mais, tá? Ó, Fases da lua, então, por aqui, ó, a parte de, é, previsão do tempo, aqui se eu clicar, deixa eu ver se isso vai, isso não vai agindo, esse aqui é fuso horário, então você tem aí algumas interatividades, dependendo da Watch Face, tá bom? E é um smartwatch bem fluido, tem um processamento bom, nada a reclamar, vocês estão vendo aqui, que a navegação vai bem rápido, a parte de configuração, né, navegar entre os aplicativos, abrir aqui, ó, os aplicativos gerais, funciona tudo muito bem, e com uma boa duração de bateria, o que é importante aí, pra quem gosta aí, de usar o smartwatch no dia a dia. Então, meus queridos e queridas, é um senhor smartwatch, pra quem está procurando um produto bem completo, tá? Eu adoro esses produtos da Huawei, eu acho que eles trazem diferenciais, em relação aos seus concorrentes, principalmente nessa parte de saúde, de medição de sono, de ingestão de caloria, de planos de treinamento, que já vem tudo muito integrado no sistema, você não precisa ficar baixando um aplicativo terceiro, pra fazer isso. O Apple Watch, por exemplo, se você quer ingestão de caloria, você tem que baixar um aplicativo terceiro, pra poder ficar colocando, né? Então, não é todo smartwatch que vem com isso integrado, já nativamente. Além de tudo que eu falei, tem uma boa duração de bateria, é um smartwatch muito bem construído, tem dois tamanhos, pra quem quiser, pra quem não quiser o maior, uma tela AMOLED muito fluida, com bom processamento, então, é um produto extremamente completo, não tenho muito o que reclamar não, gente, e o preço dele eu achei bem competitivo, principalmente, considerando que é um preço de lançamento, tá bom? Então, eu deixo o link aqui na descrição pra vocês, agradeço ao Huawei por ter enviado essa belezura aqui pra gente, e depois comenta aí, o que você achou dele, se você já tem alguma versão, de outro produto da Huawei, o Huawei Watch Fit, ou algum outro, a gente já tem vários aqui no canal que tem vídeo, então, se você quiser ver, entra aqui no canal, e é só você procurar que tem vários outros produtos da Huawei também, tá bom? Se curtiu, deixa o like maroto, ativa o sininho pra receber as notificações, a gente se vê nos próximos vídeos, eu sou o Becker, e valeu, e tchau, tchau, galera!